Índia Ateliê. Olha, gente, que lindeza eu vim mostrar pra vocês hoje. São esses brincos, tá bom? Eu achei fofinho. Aqui são detalhes que vocês que vão colocar, certo? Vamos aos materiais. Mas antes, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem. Olha a vozinha querendo falhar. Eu vou usar essa linha aqui, eu não sei número, não sei nada, mas é esse brinquinho aqui que eu vou fazer pra vocês. Nessa cor, tá bom? É linha Anne, certo? A agulha que eu vou usar é a agulha número 2. Agulha número 2. Vou precisar de tesoura também, agulha, cola pano, é o arrematezinho. Aqui, olha, gente, os dois, né, não sei como é que falaram, de brinco, certo? E eu acho que só. Vamos lá começar? Vamos começar, você pode escolher ou com 30 ou 35. Eu vou começar a fazer com 30, ó. Vou fazer meu é. E aqui, eu vou fazer 30 correntinhas. Não aperto muito pra facilitar. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vou chegar na... Vou fazer minhas 30 e já volto. Eu aqui já tenho minhas 30 correntinhas. Coincidiu que vieram brancas, mas a matizada acontece isso. Faço mais uma e volto. Pulo a próxima. E volto fazendo dois meios pontos altos. Como é o meio ponto alto aqui, ó. Dou a laçada, venho aqui dentro e faço. Ou seja, em cada correntinha, eu vou fazer dois meios pontos altos. É simples, ó. Cada correntinha, dois meios pontos altos, ó. Cada correntinha, dois meios pontos altos. Eu vou fazer os meus. Quando eu chegar lá, no final, eu volto com vocês. Tá bom? Cheguei aqui, ó. Já fiz. Ele vai ficar assim. Aí, você vem, ó. Embolando. Arrumando. Ele vai... Ó. Se você quiser mais enroladinho, você faz três em cada um. Eu gosto assim. Eu acho que dá o visual. Tá vendo? E aqui fiz. Deixei só pra mostrar pra vocês. Aqui eu vou fazer de novo mais trinta correntinhas. Já terminei minha última aqui. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Vou terminar as minhas aqui e já volto. A mesma coisa que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Trinta. É bem facinho, ó. Mais uma. E aqui. Dou a laçada e volto. Se vocês quiserem, a primeira, vocês podem fazer ponto baixo e continuar com meio ponto alto. Essa aqui eu peguei nas duas argolas, foi. Não tem problema, não. Aqui, ó. Dois, meio ponto alto em cada local. Dois, meio ponto alto em cada uma. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas aqui até o final. A mesma coisa, ó. Em cada uma dessa. Dois, meio ponto alto. Ó. Até chegar lá em cima. Tá vendo? Dois, meio ponto alto. Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Olha aqui. Ó, gente. Terminei a segunda. Primeira, segunda. Aí, o que é que eu faço? Aqui, ó. Tem a última. Se eu quiser, eu vejo. Se a outra eu fiz assim ou não. Aí, venho aqui, ó. No meu último pontinho. Faço. Bora, gente. Mais dois pontos altos. Se eu fiz com ponto baixo em um, eu faço com ponto baixo na outra. Mas, geralmente, eu faço iguais. Certo? Aqui. Aí, venho aqui, ó. E prendo. Pras duas ficarem assim. Então, eu prendo na minha primeira. Deixa eu fazer assim. Olha, gente. Que eu acho mais fácil. Coloco aqui por trás. Venho. E puxo. Prendi. Aí, aqui eu faço uma, duas, três. Por que é que eu faço essas três correntinhas aqui? Porque eu prefiro prender o meu ganchinho aqui dentro. Posso prender fora? Posso. Mas, eu prefiro prender aqui dentro. Aí, agora, a gente já fez os dois. Olha que fofinhos. Aí, o que é que a gente vai fazer? Puxar aqui. E... Fazer os arremates. Eu faço assim. Eu dei esse lacinho, eu puxo por aqui. Só por garantia. Mas, não vai... Tem muita... Não, não é esse. Olha, peguei a última que eu deixei, que eu não arrematei ainda. A primeira aqui. É essa. Acontece, gente. Acontece com todo mundo. Aí, aqui fica o pontinho pra gente passar. Pego a minha agulha. Agulha de tapeceiro. Essa aqui é a minha... Agulha até de costura. Não é de tapeceiro. Mas, passo aqui. Quando ela quer passar, né, gente? Aí, venho aqui. Se a parte do avesso é essa, venho pelo avesso. Em alguns, ó. Em alguns, venho aqui. Pego a outra. A outra, como tem um buraquinho aqui, gente, é nessa hora... Que a gente faz aquele arrematezinho. Ó. Tá vendo? Tem um buraquinho aqui. Aí, não custa nada eu tentar dar uma amenizada nesse buraquinho aqui. Pronto. Aí. Aqui. E aqui. Vamos lá. Deixa eu ver essa cola como tá. Tá saindo. Olha aqui. Aí, nós vamos, cortamos bem aqui. É dessa forma que eu faço, né? Boto um pouquinho de cola. Eu sempre corto um por vez pra eu colocar o dedo, ó. No local que cortou, pra eu poder fazer, ó. O... Certinho. Pronto. Agora... Nós vamos colocar o nosso. Faço assim. Assim. Eu já tenho um par aqui pronto. Olha, gente, que eu fiz anteriormente. Certo? E agora, nós vamos colocar o anzolzinho, né? Do brinco. Abro aqui. Eu não fiz aquele arinho aqui? Deixa eu ver se ficou pequeno. Eu fiz um anzolzinho ali pra poder passar isso aqui. Então, eu venho, coloco dentro desse anzol. Certo? Passou. Eu venho aqui e... Ó. Eu venho aqui e faço. E coloco. Esse aqui eu fiz até com cinco. O outro eu fiz com três. Aqui o outro. Essa é a frente. Coloco aqui. Se vocês quiserem colocar pérola, alguma coisa aqui em cima, pode. Certo? Deixa eu ver até se eu tenho algum aqui. Aí tá pronto. Tá vendo? Os dois. Aí tem uns enfeitezinhos. Alguns enfeitezinhos. Isso é pra quem quiser. Deixa eu ver se tem algum clarinho aqui pra não. Atrapalhar. Aqui um branco. Ó. Tem lacinho. Tem isso. Tem aquilo outro. Tem uma pedrinha. Aí vocês... Um strass. Um coração. Aí vocês é que fazem. Eu gosto desses brincos, mas... É... Ó aí, ó. Prendi errado. Não. É esse lado mesmo. Deixa eu dar uma dica final aqui. Pra vocês. Isso aqui, gente, é o meu cartão. Que eu dobrei, ó. Eu fiz um cartão. Deixa eu ver se tem um aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Tem um cartão. Eu fiz dessa forma. Aí eu dobro o cartão. Tem uma fita dupla facezinha que eu boto aqui desse lado, pra não ficar abrindo. Certo? E aí, atrás tem as informações e na frente é isso aqui. E olha que lindo que ficou. Certo? Eu espero que tenham gostado. Beijos de luz. Gratidão. Aliás, antes eu vou ler um... Esse livro que hoje eu fui intuída a ler. Se quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus. Vamos ver o que cai. Vontade. Deseja realmente querer. Em uma de suas declarações de maior impacto, Rebnan caracteriza inequivocavelmente aquela faceta da psique humana que funciona abaixo do limiar da consciência. Um jovem estava se lamentando das dificuldades que encontrava ao tentar aproximar-se de Deus. Mas eu realmente quero me tornar um bom judeu. Ele repetiu para Rebnan. Mas, Rebnan disse, você realmente deseja querer isso? Então, gente, a gente precisa querer muito para poder realizar em qualquer área da nossa vida. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau.